Olá, bom dia. Geração de emprego. Brasil registra mais de 159 mil novas vagas de trabalho com carteira assinada em outubro. Chuvas intensas pelo país. Defesa civil alerta para o risco de alagamentos e deslizamentos em São Paulo, Paraná e Santa Catarina. E para popularizar a ciência e estimular a curiosidade entre crianças e jovens, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia está de portas abertas em Brasília. Quarta-feira, 30 de novembro, Brasil em Dia já está no ar. São oito horas da manhã e estamos ao vivo também pelas redes sociais. A transição teve mais um dia de movimentação nessa terça-feira em Brasília, com reuniões sobre políticas públicas de saúde para a população negra. E também começou a tramitar no Senado Federal a proposta de emenda à Constituição que retira por quatro anos do teto de gastos o Programa Federal de Transferência de Renda do governo eleito. Começou a tramitar no Senado Federal a proposta de emenda à Constituição que retira o novo Programa de Transferência de Renda do governo federal do teto de gastos da União. A PEC da transição foi protocolada na segunda-feira e nessa terça já reuniu o número mínimo de assinaturas necessárias para ser analisada pelos parlamentares. A medida abre espaço para o pagamento do benefício de R$ 600, com adicional de R$ 150 para cada criança de até seis anos de idade. E também nessa terça-feira houve reunião dos grupos técnicos de saúde e igualdade racial. Na pauta, o enfrentamento ao racismo e a implementação de políticas públicas de saúde para a população negra, principalmente mulheres e crianças. Não se faz política de saúde para a população negra, sem negro, na gestão do Ministério da Saúde. E não se faz isso também com poder de decisão, de planejar, de poder orçamentário, poder de dialogar com os estados e municípios. Ou seja, não faz política de saúde ou qualquer outra política para essa população que não seja também com a sua representação de forma direta. O Brasil criou mais de 159 mil vagas com carteira assinada em outubro e totaliza quase 43 milhões de brasileiros empregados. Os números são do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. O saldo positivo vem da equação de contratados menos o número de demitidos em outubro. Segundo o CAGED, foram registradas 1 milhão e 789 mil admissões e 1 milhão e 630 mil desligamentos. O resultado, 159 mil 454 trabalhadores formais. O número representa uma alta de 0,37% em relação ao registrado em setembro deste ano. As atividades que mais contrataram foram serviços, comércio e indústria. Entre as vagas criadas em outubro, uma delas é da Mariana. O trabalho para ela é o caminho para chegar mais longe. Os planos são muitos e incluem uma faculdade no ano que vem. Boa parte do meu salário vai ser investido nos meus estudos, cursos. Então eu chamo isso mais de autoconfiança como também dignidade. No acumulado, de janeiro a outubro deste ano, foram criadas cerca de 2 milhões e 300 mil vagas. O ministro do Trabalho e Previdência ressaltou que o resultado positivo foi distribuído em todo o país e em todos os setores da economia. Nos dá a possibilidade de sonhar com o fechamento no final do ano de 2022, com mais de 2 milhões e meio de novos postos de trabalho. Segundo o Caged, hoje o país possui no total 42 milhões e 998 mil e 607 brasileiros com carteira assinada. Chegamos muito próximos da marca de 43 milhões de empregos formais registrados no Caged, o que é uma nova quebra do recorde histórico. E também em outubro, a arrecadação foi a maior para o mês nos últimos 28 anos. Segundo a Receita Federal, a tendência também é observada no acumulado deste ano. Quem comenta é Ricardo Caldas. Olá, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é arrecadação federal de impostos do mês de outubro de 2022. E para tratar desse tema, a nossa equipe de produção preparou uma arte para você, telespectador, que passamos a compartilhar a partir de agora. O que nós podemos observar, então, nessa arte? Que em outubro de 2022, a arrecadação chegou a 205,4 bilhões, o que representa um aumento real de quase 8% em relação a outubro de 2021. 7,97%. E essa arrecadação de outubro, ela é o maior valor já registrado desde o começo da série histórica em 1995. E o que explicaria, então, esse resultado excepcional do mês de outubro? Duas ordens de fatores explicariam. Em primeiro lugar, o aumento da arrecadação com o imposto de renda e a contribuição sobre lucro líquido das empresas, sobre empresas, especialmente as empresas exportadoras. E também, os juros obtidos sobre rendimentos no sistema financeiro. O resultado de tudo isso foi uma arrecadação recorde no acumulado do ano, de janeiro a outubro de 2022, que chegou a 1,8 trilhão de reais. Essa é a informação que nós temos para você hoje. Continuem conosco e tenham um ótimo dia. O governo registrou um saldo positivo de quase 31 bilhões de reais em outubro. E neste ano, a conta já chega a cerca de 64,5 bilhões de reais. Segundo o Tesouro Nacional, caso esse resultado se mantenha até o fim deste ano, vai ser o primeiro superávit primário desde 2013. Pela primeira vez em oito anos, o governo central, que envolve o Banco Central, a Previdência Social e o Tesouro Nacional, conseguiu arrecadar mais do que gastar. Na ponta do lápis, o saldo positivo em outubro chegou a quase 31 bilhões de reais, um aumento de 8,1% na comparação com outubro do ano passado. Segundo o Tesouro Nacional, as principais razões das contas no azul são os aumentos de arrecadação com o imposto de renda, a Previdência e a elevação das receitas com a exploração de petróleo e minérios. Esse é o segundo ano que a gente vai ter superávit primário do setor público consolidado e o primeiro ano do superávit primário do governo central. O Brasil, historicamente, teve um nível de dívida bem mais alto que os emergentes, com isso, reduziu, então, assim, continua o nível ainda alto, mas reduziu por uma diferença de 9% entre os países emergentes e o Brasil. Nos dez primeiros meses deste ano, a tendência apontada pelo Tesouro Nacional é a mesma. No período, as contas públicas têm saldo positivo de cerca de 64 bilhões e meio de reais. Estamos no último dia de novembro e a chegada de dezembro deve ser marcada por chuvas intensas em alguns estados. Um deles é São Paulo, então é para lá que nós vamos ao vivo conversar com a repórter Júlia Ballarini, que tem mais informações para a gente. Bom dia, Júlia. Bom dia, Mara. Bom dia para você também que está nos acompanhando. Começou aquela temporada de fortes chuvas, né? Isso porque ainda nem chegou no verão. Ontem caiu um temporal com granizo aqui em São Paulo, tanto na região metropolitana quanto na capital paulista. E segundo dados do Corpo de Bombeiros, foram registrados 21 chamados para queda de árvores, 47 para lagamentos e um para desabamento. Também foram registradas rajadas de vento nas regiões norte, sul, leste e também na região do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Hoje, aqui em São Paulo, o céu amanheceu nublado, um sol tímido começa a aparecer, só que segundo o IMET, tem previsão de mais temporais. Esse alerta do IMET também se estende aos estados do Paraná e Santa Catarina, um alerta vermelho. O que isso significa? Indica grande período de acumulados de chuva para hoje, o que pode causar deslizamentos e alagamentos em algumas regiões. Por isso, a Defesa Civil Nacional orienta moradores que moram nessas regiões de risco a mandarem um SMS para o 40199, colocando ali o endereço certinho, o CEP, para ficarem bem informados, principalmente naquele período crítico, né? Fizinho da tarde e início da noite, para todo mundo se organizar e ninguém ser pego de surpresa. Mário, volto com você aí no estúdio. Obrigada por suas informações, Júlia. Prorrogada a segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre afitosa. O prazo, que terminaria hoje, agora vai até 17 de dezembro. A decisão foi após solicitação de alguns estados que não tiveram os lotes de vacinas liberados a tempo para finalizar a etapa. A meta é vacinar cerca de 161 milhões de bovinos e bubalinos. Já pensou um bebê nascer e não ter registro de nascimento, ou seja, não existir para o Estado? Pois é, em 2019, 60 mil crianças não foram registradas no Brasil. E sem registro civil, não tem acesso a serviços públicos, como educação e saúde. Há um mês, Geisiel deu à luz a gêmeos. Antes de voltar para casa, ainda na maternidade, registrou os filhos. Hoje, João Guilherme e João Gabriel voltaram para a primeira consulta. E a mãe garante que tudo fica mais fácil com o documento em mãos. Facilita bastante até para fazer os exames, para ter reconhecimento da existência deles e também para atoer os recursos. A certidão de nascimento é o primeiro documento que comprova a existência do cidadão. E com ela, você passa a ter direitos e acesso a políticas públicas, como educação e saúde. É a porta de entrada para os outros documentos, para a identidade, carteira de identidade, que é o próximo documento. Porque no cartório, a gente já consegue emitir a sexta-não de nascimento junto com o CPF. O registro de nascimento é gratuito e deve ser emitido preferencialmente até os 15 dias do nascimento da criança. Para quem mora mais de 30 quilômetros distante do cartório, esse prazo se estende por mais três meses. A maior dificuldade para tirar o documento é para quem tem mais de 12 anos. Segundo o IBGE, só no ano de 2019, 60 mil crianças deixaram de ser registradas. Isso representa cerca de 2% das crianças nascidas no país naquele ano. Esse pai de primeira viagem está feliz com a chegada do filho João Lucas. Mãe e bebê ainda não receberam alta. E o registro de nascimento do pequeno já está pronto. Ele já está registrado e mais um brasileiro. O registro civil é algo que faz parte da identidade de cada cidadão. Que tem uma data de nascimento, que tem um município de nascimento, que tem o registro dos pais. E isso é muito importante até para o histórico dessa família, que vai se perpetuar. Até domingo, o pavilhão do Parque da Cidade, aqui em Brasília, recebe a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Quem passar por lá vai poder ver exposições, participar de cursos e debates. Uma viagem pelo mundo espacial, exemplos de satélites e foguetes nacionais e até uma roupa de astronauta. O estande da Agência Espacial Brasileira é apenas uma das atrações da 19ª edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Esse evento reúne uma atriba, governo, terceiro setor, iniciativa privada, com o único objetivo, inspirar as próximas gerações para as carreiras de ciência, tecnologia e inovações. Novos pesquisadores, cientistas, professores, profissionais do mercado e quem sabe astronautas. São mais de 100 estandes preparados para receber cerca de 5 mil visitantes por dia. Quem passar por lá vai ver, por exemplo, a Cápsula da Ciência, que permite que os visitantes façam mergulho em 360 graus pelo mundo microscópico das moléculas e dos átomos. Também haverá palestras, cursos, oficinas, experimentos, observação do céu, debates, entre outras atrações. Tudo para mostrar a importância da ciência e tecnologia para o futuro. Educação, ciência e tecnologia que constrói o futuro. E quando somos chamados a resolver problemas, estamos de prontidão. Todos, toda a comunidade científica, toda a comunidade tecnológica e de braços dados. E essa foi talvez a maior demonstração que nós tivemos durante a pandemia. E a gente fica por aqui para rever as reportagens. Acesse as redes sociais da TV Brasil. Uma ótima quarta-feira para você. Tchau, até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho